Desde esse dia Que senti o teu olhar E que fiquei assustada De ver tanta grandeza Tanta podência Desde esse dia Que agarraste o coração E que entrevi o caminho Rico e sinuoso De um amor nascente Pensei Que nunca Nós devemos Nos esquecer De quem é Cada um de nós Dois Para Nunca 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 Nos Desencontrar E Eu sou e tu és Tens necessidade de viver Comigo ou sem mim Eu sou e tu és Eu sou e tu és Sou louco Tu és sol Sou noite Quando tu és dia Tudo o que aqui Me parece suave Quero escrevê-lo Na página do teu corpo Tudo o que aqui Me parece-me Quero escrevê-lo Na página da tua alma Eu sou e tu és Eu sou e tu és Tens necessidade Tens necessidade De viver Comigo ou sem mim Eu sou e tu és 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 Sou água, tu és mar Sou grande, mas tu és gigante